Hoje eu vou dar cinco passos para você evitar a infertilidade. Vamos ao primeiro passo. Responda a essas perguntas. Está no início da sua vida acadêmica? Está no auge de sua vida profissional? Você acabou de casar e nem pensa em engravidar? Ou simplesmente quer só curtir a vida e ainda não pensa em engravidar? Se você respondeu sim em algumas delas, agora me responda o seguinte, qual é a sua idade? Saiba que mulheres entre 25 e 30 anos têm uma chance de 18% de gravidez por mês. Sabe quanto que dá isso em um ano? 85% em um ano para você engravidar. Já aquelas mulheres de 31 a 34 anos têm uma chance de 15% de gravidez por mês. dando em um ano 80% de chance de gravidez. Agora, se você tem acima de 36 anos até 40, sabe quanto que é a sua chance por mês? 9%. Apenas 9%. Dando em um ano 50% de chance de gravidez. Então, se você já tem essa idade acima de 35 anos, comece a pensar em tentar engravidar ou mesmo congelamento de óvulos. Vá a um especialista e busque orientação sobre isso. Você viu que a idade é muito importante da mulher. 9% de chance após os 36 anos, gente. É muito baixa. Depois dos 40, entre 40 e 42 anos, a mulher tem uma chance de 2% de gravidez por mês. Segundo passo. Preste atenção no seu ciclo menstrual. Perguntas fáceis. Ele é regular a cada 28, 30 dias? Ou não? Ele é curto. É um ciclo de 20 dias? Não, não, doutor. É um ciclo de mais de 35 dias. Atente-se a isso. A famosa tabelinha de tentativas que todos os aplicativos têm mudam dependendo do ciclo menstrual. Ciclo menstrual. Entre 20 e 8 dias, você começa a tentar do décimo ao décimo sexto. Já ciclos mais curtos, você vai fazer essa tentativa um pouquinho antes. Já ciclos longos, um pouquinho depois. Converse com o seu gineco sobre essas dicas. Terceiro passo. Sente cólica durante a menstruação? Isso é um sintoma muito importante de adenomiose, endometriose, fluxo com coágulo. Isso, ó, acenda a luz vermelha. Pode ser alguma doença. Quarto passo. Exame rotineiro de Papa Nicolau. Quando você fez o último? Saiba que o exame de Papa Nicolau, associado a pesquisas de agentes infecciosos, evidencia clamídia. Uma das doenças sexualmente transmissíveis mais frequentes que causam alteração tubária, dificultando a mulher de engravidar. Quinto passo. Qual é o seu hábito de vida? Como é a sua dieta? Você consome muita cafeína, fuma, bebe? A dieta é mal equilibrada? Isso influencia muito na fertilidade da mulher. Altera totalmente o fluxo menstrual. Então, fique atento a esses cinco passos para evitar a infertilidade. Passo número um. A sua idade. Passo número dois. O seu ciclo menstrual. Passo número três. Você tem cólicas? Como é o seu fluxo menstrual? Passo número quatro. Colheu o seu exame de rotina de Papa Nicolau? Passo número cinco. Qual que é o seu estilo de vida? Saiba que um em cada sete casais terão infertilidade ao longo da vida. Um beijo. Até mais.